Mas esse vídeo é um pouco mais sério do que parece E eu realmente na hora não tinha percebido que tinha uma pessoa atrás de mim Pode ser apenas uma mulher indo pra casa dela, voltando do trabalho, indo no mercado, indo fazer alguma coisa, entendeu? Então a gente não pode julgar as pessoas sem saber Então a gente vai sair de casa agora e a gente vai dar meio que uma volta no quarteirão pra ver se a gente consegue ver alguma coisa Mãe, eu vou ligar lá, o que você acha? Você acha que eu ligo? Liga, tem que saber Gente, tipo tá... Ô mãe, o pior é que chama Mano, já fazia até tempo que eu não começava o vídeo tossindo assim, né, que nem um louco Hey bro, eu sou o Joãozinho Ai mano, bati as costas aqui Hey bro, eu sou o Joãozinho e mano, eu preciso de você, tá vendo? Você, você, você mesmo, eu preciso de você Se você não for inscrito aqui no canal, eu vou fazer um desafio pra você Eu desafio você se inscrever aqui no canal com o seu nariz Se você tá assistindo esse vídeo pelo celular, tenta pegar o seu celular e se inscrever no canal com o nariz, assim ó, clicando com o nariz E se você já foi inscrito no canal, tenta dar o like aqui E se você não for, se inscreve no canal e deixa o like, tudo com o nariz, tá bro? Tudo com o nariz, é for hate Nossa, João, mas eu tô assistindo esse vídeo aqui pelo computador, o que que eu faço? Se você tá assistindo pelo computador, deixa o like normal mesmo, assim, sabe? Só... Eu sei que eu comecei esse vídeo gritando, fazendo uma zoeira aqui, mas esse vídeo é um pouco mais sério do que parece Não sei se vocês chegaram a ver o último vídeo aqui no canal, onde a Maria recebeu ameaças no seu WhatsApp A Maria recebeu quatro mensagens no WhatsApp Alguém falando que ia bater nela, alguém ameaçando a Maria Menina, você é uma escrota, ainda vou te achar na rua, fique esperto No começo daquele vídeo, eu achei que a Maria tava fazendo uma trollagem comigo, fingindo que tinha recebido ameaças E a Maria achou que eu tava fazendo uma trollagem com ela, onde na verdade ninguém tava trollando ninguém, realmente Eita, me chamaram aqui no WhatsApp É só fazer esses vídeos assim que o pessoal já me chama, dá até medo aqui no coração E na verdade não era ninguém trollando ninguém, gente Realmente era alguém mandando mensagem pra Maria, a gente não sabe quem é essa pessoa Desde que eu postei aquele vídeo, eu fui viajar, fui pra Santos, fui pro acampamento, fui pra vários lugares E eu acabei de chegar em São Paulo e resolvi gravar a parte 2 desse vídeo Pra gente tentar descobrir quem é que tá fazendo essas coisas com a minha irmãzinha, bro, bro No começo eu tava um pouco preocupado, sabe? Com medo dela apanhar na escola, com medo de alguém agredir ela na rua, alguma coisa do tipo Mas eu acho que é alguma menininha que tem inveja da Maria e que mora aqui no meu bairro, entendeu? Porque tem um trecho do meu antigo vídeo que eu saio na rua sem camiseta E a pessoa pega e manda mensagem no WhatsApp E manda o João colocar a camiseta Então como ela falou isso, manda o João colocar a camiseta Obviamente a pessoa tinha me visto na rua sem camiseta, né? Porque como que ela ia saber que eu tava sem camiseta na rua, bro? E também tem milhares de comentários de vocês falando que viu uma pessoa atrás de mim num minuto tal Olha o tanto de comentário das pessoas falando isso E eu realmente na hora não tinha percebido que tinha uma pessoa atrás de mim Na verdade tem duas hipóteses Uma mulher que apareceu no portão e uma mulher que apareceu andando atrás de mim Então o pessoal falou que poderia ser alguma dessas duas pessoas E não deu pra ver se é criança nem nada do tipo Na minha opinião é uma menina que mora aqui perto da minha casa e tava fazendo essas ameaças pra Maria Mas vamos reagir agora a parte do vídeo que aparece essas pessoas Gente, é basicamente eu correndo, na hora que eu volto Não, eu vou lá, né? Ver se tinha alguém na rua E não tinha ninguém até então Aí na hora que eu volto correndo Lá atrás aparece uma pessoa de vermelho E aí tem muita gente falando João, apareceu uma pessoa de vermelho lá atrás E realmente apareceu e eu não tinha percebido isso na hora Mano, real que aparece uma pessoa de vermelho lá atrás E não dá pra ver se é uma criança, se é uma adolescente, se é uma mulher Pode ser apenas uma mulher indo pra casa dela Voltando do trabalho, indo no mercado, indo fazer alguma coisa, entendeu? Então a gente não pode julgar as pessoas sem saber Só que também pode ser a pessoa que tava ameaçando a Maria e a gente não sabe, né? Então eu e minha mãe, a gente vai sair na rua agora pra fazer algumas deduções Pra gente ver onde a pessoa poderia tá, onde a pessoa poderia me ver, fechou, bro? Vem comigo aqui, bro! Vamos descobrir quem tá ameaçando a Maria Aniston, bro! That's for me! Ah, e outra coisa A Maria falou que recebeu mais duas mensagens daquele número Só que ela não respondeu E como a Maria não respondeu essas mensagens, ele parou de mandar Ou ela, ou ele, ou ela, ou não sei Mas tipo, mandou duas mensagens só falando alguma coisa Tipo, a sua escrota, só xingando a Maria E ela não respondeu e a pessoa não mandou mais nada Exatamente mais nada Mãe! Mãe! Oh, mãe! Um bafo, ó Deixa eu ver o seu Bafo? Isso aí não é nem bafo Parece que eu sei lá Cheirei a bunda de um cachorro de tão ferido Meu Deus do céu, mas você não escove os dentes há quanto tempo? Oh, mãe, deixa eu te falar Eu tava pensando em fazer o seguinte E a gente ir na rua Pra gente ver se a gente consegue saber Quem é a pessoa que tava ameaçando a Maria, sabe? Ir na esquina, dar uma volta no quarteirão Pra pelo menos saber da onde que a pessoa tava vendo a gente Porque ela tava vendo a gente Ela me viu sem camisa Falar, o João tá sem camisa Então eu quero saber se ela tava nessa esquina Ou se ela tava na outra esquina lá, bro Vamos lá na rua fazer isso comigo? Mas ela mandou mensagem hoje? Não, não mandou mais nada Só que eu quero saber Vamos Então vamos, Neuza! Vamos descobrir Eu e a Neuza, espiões Atrás do ameaçador As caras da escada Pera, mãe, vai Ai, mãe, ô, mãe O meu negócio bateu nas minhas costas Quase que eu caio Então a gente vai sair de casa agora E a gente vai dar meio que uma volta no quarteirão Pra ver se a gente consegue ver alguma coisa Vamos, mãe Não vai pegar a sua arma, não, mãe? Você falou do outro vídeo? Mano, no outro vídeo a mãe saiu com uma vassoura na rua, bro Gente, então basicamente é isso aqui, ó A minha rua, ela é formada por três esquinas Aquele dia eu e a Maria falamos duas Mas na verdade é por três esquinas E a gente acabou não olhando uma dessas esquinas A primeira esquina é aquela esquina lá Que foi a primeira que a gente foi E não tinha nada Aí tem uma esquina aqui também Que é pra você entrar e subir uma rua E tem a famosa esquina Onde todo mundo viu uma mulher de vermelho descendo Foi Você viu os comentários? Foi, eu vi Falando, nossa, tinha uma mulher de vermelho É, é Então eu também vi esse comentário, gente E é o seguinte, a gente vai fazer os passos Que essa mulher de vermelho fez Só pra gente conseguir entender Se dava realmente pra ela estar vendo a gente A mulher ou eu? Não, não sei Eu acho que era uma mulher Aquela de vermelho pra mim parecia uma mulher O que eu deduzi Depois que eu vi aquela mulher É que ela poderia estar aqui Entendeu? Ela está por aqui A mulher não, né? Aquela menina Porque eu acho que é uma menina Que está ameaçando a Maria Porque, ó Se ela estivesse aqui Dava muito bem pra ela olhar Me ver Ver a Maria E a gente não vê ela Eu vou mostrar pra vocês o ângulo Então, tipo assim Eu vou deixar minha mãe aqui Onde que eu acho que ela está Daqui dá pra ver minha casa Corre, negada Como vocês viram Dali dá pra ver aqui Só que daqui, ó Não dá pra ver lá Só dá pra ver lá Se a gente vinha andando aqui E, ó Aí a gente olha Ó quem está lá A dona Neuza, bro E aí, na hora que a gente foi embora Na hora que eu corri pra lá A pessoa pode ter muito bem saído dali Vindo pra cá E descido Então, como ela é a nossa principal suspeita E a gente sempre estava desconfiando Dessa esquina Eu estou achando que a pessoa Deve morar na rua de baixo Como eu falei Nossa, bro Eu sou um gênio Vem, mãe Pode vir Vem voando já, mãe Pra ir mais rápido Ó ela voando Para de ser idiota Vamos logo Mãe, qual sua conclusão Pra esses ameaçadores aí Esse ameaçador ou ameaçadora da Maria Fala Eu acho que é ameaçadora E eu acho que é uma adolescente Porque um adulto não ia, né? Não, tem sentido É por isso que a gente ficou menos preocupado também Sabe? Eu acho que é alguma fã daqui Alguma... Que não gosta da Maria Não gosta É verdade Pode ser isso Daí tem, existe Deve ser Pra mim É uma adolescente Gente, eu já vi alguns comentários De várias menininhas Xingando a Maria nos comentários Não vários, né? Mas sempre tem um ou outro xingando E comentando lá no Instagram da Maria Ah, sua feia Ah, sua isso Porque tem inveja da Maria Porque tem não sei o que Não sei o que, não sei o que, bro Então pode ser muito bem Alguma dessas pessoas Que não gostam da Maria E mora por aqui perto Agora, a questão maior é o que? Como que ela descobriu o número da minha irmã, bro Isso aí que me deixa preocupado Porque eu não sei como ela descobriu o número da minha irmã Eu tô com um número aqui Que tava salvo como anônimo No celular da Maria E eu resolvi ligar pra esse número Resolvi não Resolvi agora, né, bro Vou ligar pra esse número agora Mesmo a gente sabendo que é uma criança A gente ainda fica um pouco preocupado, entendeu? A gente tava até pensando Ir na escola da Maria Pra tentar falar isso Falar com a diretora Pra ver se é alguém da escola Só que como aquilo aconteceu à noite Aquilo não aconteceu na escola Eu acho que isso não vai adiantar nada, entendeu? Então a gente vai ter que decidir Pelo a gente mesmo, bro Achar quem é essa pessoa Que tá ameaçando a Maria E, sei lá Ir lá falar com a mãe dela, né? Porque a gente não vai poder fazer nada Com a criança Nada, nada Então a gente vai chegar Nem vassarada eu vou poder dar Então a gente vai fazer o que? Ir lá e conversar com a mãe dessa pessoa Pra ela falar Pô, ó a sua filha O que ela tá fazendo, bro Mãe, eu vou ligar lá O que você acha? Você acha que eu ligo? Liga, tem que saber Eu vou ligar, gente Calma, só vou esperar o carro passar Vou sentar Tô cansada aqui Meu Deus do céu Só vai ficar um segundo de pé Eu já me canso já Gente, tipo, tá... Ô mãe E o pior é que chama Chama? Chama Tipo, real? Chama, gente Chama, chama, chama Gente, totalmente sem condições Já liguei um milhão de vezes Gente, então é isso A gente não vai poder fazer nada A gente não pode ir na escola da Maria Porque a coisa não aconteceu na escola A gente não tá tão preocupado Porque a gente sabe que é uma criança, sabe? Mas, tipo, dá uma preocupação Porque uma criança pode machucar outra criança Do mesmo jeito Então a gente tá, sim, um pouco preocupado E a gente não pode fazer nada A nossa única dica que a gente tem Que nem é uma prova concreta Que pode nada ver Pode ser nada ver É a pessoa da esquina ali, entendeu? É a gente ter uma dica E achar que a pessoa mora na rua de baixo Porque, como eu disse A gente acha que é uma criança Uma criança não sairia aquela hora da noite Pra um lugar muito longe da sua casa Então é o quê? Certeza absoluta que ela mora ali naquela rua Naquela descida ou virando ali embaixo Porque ela não sairia aquela hora da noite Pra ir pra um lugar longe, entendeu? Então a gente sabe que ela mora por ali E também a gente sabe que ela me viu Porque ela me viu sem camisa Então, gente, é isso Ela mora por ali E a gente só vai precisar descobrir Quem é aquela pessoa Pra poder falar com a mãe dela E mandar parar com essas coisas Eu tô indo viajar agora Então eu não vou conseguir ver a Maria hoje Pra pegar o celular da Maria E a gente tentar desvendar tudo nesse vídeo Minha mãe vai ficar responsável pra isso Tentando descobrir quem é essa pessoa Se caso eu voltar de viagem E minha mãe não tiver descoberto ainda Quem fez isso Quem é essa pessoa Eu vou pegar o celular da Maria Porque até então eu falei pra Maria Não responder nenhuma mensagem Não atender ligação Não fazer nada com aquele número Quando eu chegar de viagem Eu mesmo vou pegar o celular da Maria E vou ligar naquele número Vou mandar mensagem Vou responder as mensagens Que ela tá me mandando Pra tentar descobrir dicas Tentar descobrir localização Tentar fazer uma Nossa, sei lá Coisa pra caramba Pra gente descobrir Então por enquanto é isso A gente não sabe nada, bro Mas pelo menos a gente sabe Que mora por aqui A gente sabe que é uma criança E a gente também acha Que é uma menina Então é isso, bro Deixa o like Se inscreve no canal Deber for haters, bro Então é isso, né Tomara que a gente descubra E se a gente não descobrir A gente vai descobrir De qualquer jeito Porque, meu Se você... E eu sei que você tá assistindo esse vídeo E eu sei que você tá assistindo esse vídeo Pessoa ameaçadora A gente vai... A gente vai falar com a sua mãe, bro Com a sua mãe